Os brasileiros que têm pendências no título de eleitor têm seis meses para regularizar a situação e ter condições de votar nas eleições do ano que vem. O cadastro eleitoral será fechado no dia 4 de maio, 150 dias antes das eleições, conforme a lei das eleições. Nesse período, nenhuma alteração poderá ser efetuada no registro do eleitor, exceto a emissão da segunda via do título. O primeiro turno das eleições do ano que vem será no domingo, dia 2 de outubro. A regularização do título de eleitor pode ser feita pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. O prazo de 4 de maio também vale para os que desejam solicitar a emissão da primeira via, realizar transferência ou a atualização do documento. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, André Vasconcelos. E aí O que é isso?